Eu gravei aqui, ó Ó gente, a gente foi banido sem que a gente acabou de terminar essa porcaria Cai no void A gente acabou de gravar esses caras Eu gravo e posto Ó lá, ó lá, ó lá Peguei, peguei já no quarto Peguei, peguei, tá no flarga É moderador Danilo, falei aí, ó Aí ó, eu disse Ó lá, ó lá O malucão é easy, mano Olha, tem dois de hacker Ah, e sabe o hacker O hacker que eu tava te falando O hacker que eu tava te falando O cara aí flutou, mano Tem um cara que eu tava em parte Flutou o chat dele O cara chegou a travar Você morreu, né? Aham Mano, vamos ficar expectando Vamos ficar expectando Mano, o vermelho já tem a cama destruída? Já Ele é mano na partida Agora só falta a gente ficar expectando o branco É, esse mulher sou bem errada É, é ele mesmo que eu quero expectar Eu vi ele não toma cabelo O cara mandou aqui Um, sabe, o coraçãozinho? Hum Ele tá mandando Ele tá mandando, sabe aquele negócio que faz coraçãozinho? Que é assim, ó Barra P Três, ele tá mandando isso aqui, ó Pra mim Quem? Uh, o Zedoroguinha lá, o hacker De Fly Ele tá mandando isso aí pra mim Espera aí que minha mãe tá me ligando O sai, ну já vou...